Olá malta, bem, eu já subi isto tudo por aqui acima, o primeiro vídeo que a gente fez foi lá em baixo, a gente já subiu para aí um quarto da ribeira e agora achei uma cena bem bizarra, malta, que a gente estava a passar o detector, eu andava aqui, e aqui nestes quadradinhos, se vocês virem assim, é onde, pá, a gente tem que encontrar alguma coisa, não é? Pronto, então, eu encontrei esta pedra e acontece isto, olha, é bem bizarro. Estão a ver? E eu vou levar esta pedra comigo, eu vou lavá-la em casa, a gente vai tentar partilha, ver o que é que tem lá dentro, ou então pode ser mesmo em ferro ou cobre e ele está a detetar, porque a nossa caneta não deteta, chega lá, bate, bate e não faz nada, mas ele está só a gritar que está ali alguma coisa em ferro, então a gente vai levar este calhau, ok, para ver o que realmente ele tem, está bem? Porque é da bizarra, está bem? Pronto, e eu como sou novo nisto, ainda vai levar para experimentar, está bem malta? Então vamos, fica mais um, segunda parte, partem-se bem, vamos continuar a subir esta montanha, esta serra, a ver se encontremos alguma coisa, está bem malta?